Tudo bom pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alphagames. Chegou esse Xbox Slim S pra mim aqui, o cliente relatou que estava jogando num tempo em que estava chovendo, né? E ele escutou um estrondo na casa dele, provavelmente foi um raio que caiu, e o videogame parou de ligar. Eu já desmontei ele aqui, não fiz um vídeo mostrando como que desmonta, porque já está cheio aí no YouTube de tutorial de como desmontar o videogame. Também já desmontei a fonte, a fonte do Xbox, aqui a caixinha dela, que é bem pequenininha, mas uma fonte robusta. Ela tem uma saída de 12 volts por 10 amperes. Então vamos agora tentar arrumar essa fonte. O primeiro passo é a gente medir a entrada da corrente. Deixa eu colocar aqui na posição que não fica brilho, pronto. Corrente continua. Vamos medir agora a primeira, a entrada da corrente. Aqui a gente tem alguns componentes aqui que auxilia aqui na proteção pra não haver curto-circuito na fonte. Nós temos aqui um fusível, um varistor, temos aqui um capacitor X1, e aqui também temos um, não está dando pra ver, provavelmente seja uma ponte retificadora. Então vamos medir a entrada, o fusível, né? O primeiro passo é medir o fusível. Bom, o fusível já está aberto. Então vamos trocar esse fusível. O primeiro passo que tem que ser feito é trocar o fusível, né? Então vamos trocar ele aqui agora. Hummm! Vamos pegar um outro aqui, deixa aqui de lado, não sei se vocês possam ver. Deixa eu pegar um outro aqui na minha, no meu armáriozinho. Pronto. Pronto. Esse que ele tem marcado de branco? Cinza. Vamos trocar ele então. Um momento. Vamos pegar o ferro de solda aqui agora. E soldar ele. Ok. Ok. Vamos pegar um fogador aqui, para tirar esse resíduo que dá solda. Um pouquinho. Vamos soldar um fogo fusível aqui agora. O importante, gente, é que a gente trabalha com isso há muito tempo, toda, todo componente ou toda plaquinha que estiver estragada aí, é bom você juntar para que possa depois tirar algum componente aí com defeito, né, algum componente bom e substituir. Igual aqui, eu tenho muita carcaça de fonte, aí eu consegui tirar bastante componente, para que no momento desse eu tenha, para poder repor. Bom, então troquei o fusível. Vamos ver se ele está bom agora. Esse fusível. Ok. Tá bom. Bom, então agora eu já posso enfiar ele, essa fonte, diretamente na tomada, né, só que não. Se tiver algum outro componente em curto, algum desses transistos ou desses chips aqui, tiver em curto, eu posso danificar mais essa fonte ainda, chegando a ter que queimar esses transformadores aqui que são meio difíceis de achar. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui uma outra ferramenta que eu produzi, que eu fabriquei. Então vamos lá. Fazer um teste aqui. Isso aqui, galera, é um excelente equipamento para você não arriscar queimar sua fonte, né, ou qualquer outro componente. Então vamos lá. Isso aqui se chama lâmpada em série. O mesmo fabriquei. Isso aqui era um instrumento muito usado na década de 80, 90. Vamos fazer um teste para vocês verem aqui agora, como é que faz isso. Vamos lá. Como vocês podem ver, ó, tem uma lâmpada piloto aqui acesa, né. E vamos fazer um teste aqui agora. Então vamos lá. Vamos ligar agora. Esse cabo aqui, força, diretamente na... Mas antes de desligar, deixa eu desligar aqui da fonte. Pronto. Ó, liguei. Se essas lâmpadas acenderem, quer dizer que tem mais alguma coisa em curto nessa fonte. Então vamos fazer um teste então agora, galera. Hora da verdade. Deixa eu colocar aqui do lado aqui, para vocês possam ver melhor. Aqui. Chegar bem para cá. Aqui, ó. Então eu vou ligar a fonte aqui agora. Opa! Acendeu. Isso quer dizer que a fonte ainda está em curto ainda. Então vamos fazer. E o que que está acontecendo aqui? Desligar com a força. Vou colocar meu aparelhinho de lado aqui agora, por enquanto. Vamos lá. O que que tem que ser feito agora? Me diz que não tem mais nada. Quer dizer, já tem equipamento ou componente em curto, né? Vamos ver aqui o próximo da entrada da energia, da tensão. O que que me resta agora? O fusível eu já troquei. Esse capacitou. É muito difícil de ele estar estragado. O que sobra aqui é esse varistor. Vamos testar a administração em curto? Vamos lá. É, ele está em curto-circuito. Está com a resistência muito baixa. Então vamos trocar ele também. Vou colocar de lado aqui. Vamos tirar ele. Perto de solda. Vamos trocar ele aqui, ó. Deixa eu usar aqui uma pinça para puxar ele. Prontinho. Olha ele aqui, gente. Você pode observar que ele é ter uma torrada. Vamos colocar ele de lado aqui também. Aqui, ó. Ele. De lado. Junto com aquele fusível de lado. Então vamos fazer a substituição dele agora. Um momentinho, deixa eu trocar. Deixa eu ver se eu acho um outro varistor desse aqui igual. Eu não achei um varistor desse varistor, mas olhando o datasheet desse varistor, ele é de 600 volts. Esse aqui é de 400. Eu não vou colocar esse não. Vou colocar de lado aqui. Só um momento aqui, peraí. Olha, eu tenho um outro aqui. Esse aqui é... O datasheet dele é 14.511. E esse aqui é 14... Peraí. 14.471. Então, obviamente, esse aqui vai suportar tranquilo. Vamos limpar aqui o ponto de solda. E aí, vamos lá. Lembrando que quem quiser enviar seu aparelho para manutenção, qualquer parte do Brasil, tá, galera? Eu vou deixar aí o endereço e o contato na descrição do vídeo, tá? Atendemos a qualquer parte do Brasil. Beleza? Agora vamos soldar o varistor novo. Quer dizer, novo não, né? Eu já tenho bastante componente que eu tiro de sucata. E vou aproveitar numa hora dessa. E... Prontinho. Vamos dar um ponto de solda aqui. Cai, não. É que eu tô caindo aqui. Vou puxar aí um pouquinho que ele subiu muito. Pode encostar na fonte, esse terminal, ó. Encostar na parte metálica da fonte. Ok? Soldado. Vou fazer um teste de novo aqui agora. Peraí. Vamos usar aqui de novo a minha lâmpada em série. Deixa eu colocar ela aqui. Lâmpada em série. Deixa eu fazer um teste aqui agora. Vamos desligar. Prontinho. Agora vamos desligar aqui, ó. Descerra comigo. Não pode acender. Peraí. Tá vendo? Não tem curto, galera. Então vamos agora botar essa fonte no Xbox. Beleza? Curto sanado. Tirar os componentes daqui de baixo. E testar no Xbox aqui agora. Onde que tá? Aqui, ó. Xbox aqui, galera. Vamos testar aqui agora. Pra ver. Será que vai funcionar? Eu creio que sim. Então, olha só. O Xbox aqui de lado. Vamos ligar a fonte. Peraí, que isso aqui é meio... Isso aqui pode dar um choquezinho chato aqui. Pronto. A hora da verdade. A hora da verdade. Opa, já acionou aí. Beleza, galera. Mais um Xbox funcionando. Lembrando que quem quiser enviar seu aparelho, pra gente fazer a manutenção aqui, vou deixar o endereço aí da loja, o contato na descrição do vídeo. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço.